Hino do Estrela de Bela Vista, Esporte Clube de São Carlos, São Paulo, por Isulipso, São Oliveira ou Luizinho. Estrela de Bela Vista, doço da cidade, estrela de ouro, sempre da nossa lembrança. Nosso amor, verde, amarelo e branco, é contra-ataque e a rede de novo balança. Desde 1952, sempre, sempre com valentia, sempre, pois estrela de esporte clube é felicidade. Sanca hoje tem vaidade, estrela de esporte clube é felicidade. Sanca hoje tem vaidade, estrela de Bela Vista, doço da cidade, estrela de ouro. Sempre na nossa lembrança, nosso amor, verde, amarelo e branco, é contra-ataque e a rede de novo balança. Desde 1952, sempre, sempre com valentia, sempre, pois estrela de esporte clube é felicidade. Sanca hoje tem vaidade, estrela de esporte clube é felicidade. Sanca hoje tem vaidade. Sanca hoje tem vaidade. Tchau.